Música Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco, a DOC no TV, nessa nova temporada em 2020, hoje conversando com o professor Humberto Luiz, coordenador da pós-graduação em Direito da Rede DOC de Ensino Unidade Caratinga. Eu sou Humberto, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez e hoje com um tema muito especial, que é a pós-graduação em Direito da nossa unidade aqui em Caratinho. Muito obrigado, professor Humberto Luiz, pelo convite, esse momento maravilhoso de estar aqui na DOC no TV, no programa Direito em Foco. Estar com o senhor é sempre, para mim, motivo de muita alegria, principalmente aqui nesse espaço de debate, divulgação das ciências jurídicas. E a gente está num espaço também muito especial, que é a sala multimídia, de um dos espaços que vai estar disponível aí para a pós-graduação e para os alunos que estiverem aí junto conosco, nesse ano de 2020. Um ano importante, porque a gente está comemorando o nosso curso de Direito 20 anos também, uma data muito especial aí, não é isso? Exatamente. Essa sala aqui é uma sala maravilhosa. Ela tem aquela lousa, né, eletrônica, onde a gente pode... Parece fantástico, né, você fica fazendo assim com o dedo, as coisas vão mexendo na tela, é touchscreen, muito legal. E 20 anos, né, do curso de Direito, começou no ano 2000, e quem ganha o presente é a sociedade, né, a região de Caratinga, com essa pós-graduação em Direito, pós-graduação presencial, né. Nós acreditamos muito na potência do ensino de distância, mas na área do Direito, nós acreditamos que ser presencial a pós-graduação faz toda a diferença. A experiência dos profissionais que virão lecionar, dos professores da casa, dos convidados que estarão aqui conosco também trabalhando, essa possibilidade de uma network, né, dessa rede de contatos. Quando eu fiz pós-graduação, eu fiz pós-graduação, tinha cinco juízes de Direito na sala, quatro delegados de polícia, tinha promotores de justiça, advogados de toda a região, enfim, você cria uma rede de contatos que é importante para a relação do dia a dia do profissional do Direito. Ser profissional do Direito não é apenas estudar e conhecer leis, ser profissional do Direito é também conhecer pessoas, manter relações, manter boas relações, para que isso possa facilitar no dia a dia a sua lida, facilitar a prestação do seu serviço. Não que isso vai abrir portas de maneira escusa, mas pelo contrário, a troca de experiência com outros profissionais, conhecimento de outros profissionais sendo partilhados em sala de aula, essa bagagem da profissão, né, que a pessoa já tem uma estrada para vir fazer uma pós-graduação, então isso tudo faz com que a gente cresça e cresça muito. É por isso que a Adopto, então, primou em fazer essa pós-graduação na área do Direito presencial e nesse espaço magnífico que é a sala multimídia, para que nós possamos agregar muito valor aos profissionais do Direito, em todos os segmentos, seja da Polícia Civil, Militar, Bombeiro Militar, os eventuários da Justiça, pessoal do Ministério Público, enfim, todos os profissionais do Direito, a Advocacia, para que nós possamos, interagindo em sala de aula, crescermos todos e quem ganha com isso é a sociedade, com profissionais melhores formados, mais capacitados e que têm entre si um ciclo de relacionamento em prol da prestação do serviço jurídico. E você assumiu agora a pós-graduação, nosso professor decano da rede Doctor, professor experiente, e isso faz toda a diferença na condução dos trabalhos, em especial destacando a importância de se fazer uma pós-graduação, não para na graduação. Hoje, estudar é uma continuidade que tem que ser dada justamente para a gente poder estar sempre atento ao que está acontecendo no mundo jurídico, no mundo econômico, político e social. Eu acredito que tem uma frase que é até engraçada, mas é muito verdadeira, que a vida é igual a unidade de bicicleta, se a gente parar, cai. Estudar é a mesma coisa, o estudo é uma constante. E fazer a pós-graduação, o aperfeiçoamento da pós-graduação, ele é essencial para a área jurídica. Nós sabemos, né, professor Lascar, que a feitura de leis não para, é constante. As leis vão se modificando de acordo com o avançar da sociedade. Notadamente, hoje, o direito brasileiro, ele está muito voltado para o direito jurisprudencial. Cada vez mais as decisões dos tribunais, notadamente os tribunais superiores, têm sido levadas em consideração pelos juízes de primeira instância, pelos operadores do direito. Então, estar atualizando sempre, buscando essa atualização dentro de um ambiente acadêmico, científico, é muito importante para que o profissional do direito esteja bem posicionado e bem qualificado no mercado de trabalho. Ter o diploma de direito, passar no concurso da UAB, passar no concurso público, isso é essencial para trabalhar. Agora, trabalhar bem, trabalhar no nível de excelência, depende da busca constante de aperfeiçoamento, de atualização, e a pós-graduação presencial é uma ferramenta importantíssima para isso. Eu digo que a Docton acertou em cheio para oferecer para a sociedade de Karatim e região essa pós-graduação, porque nós estávamos mesmo carentes dessa possibilidade de aperfeiçoamento aqui na nossa cidade. Então, acho que vem em boa hora, principalmente nesse momento tão conturbado que vive o direito brasileiro, o cenário político brasileiro. Quando eu falo cenário político, não estou falando de político partidário, mas estou falando de cenário institucionalmente político. Nós estamos precisando mesmo parar, fazer um freio de arrumação no nosso estudo, saber como nos posicionar melhor dentro das próprias instituições, entender essas instituições, principalmente as instituições jurídicas, entender esse movimento que vem sendo feito no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, na postura do direito, no que se refere aos recursos repetitivos, as demandas que têm efeitos vinculantes nos seus julgamentos perante os tribunais superiores. Isso tudo é muito importante. Parar e estudar toda essa dinâmica é algo essencial para quem quer estar bem posicionado no mercado de trabalho. E as temáticas são variadas e muito focadas naquilo que a gente está discutindo atualmente, área civil, penal, processual, tributário, trabalhista, direitos humanos. E essas temáticas, elas estão aí, a todo momento, sendo conversadas e debatidas. E esse espaço acadêmico aqui, ele vai fomentar justamente isso, como você bem destacou. como é que se interpreta o que está acontecendo hoje no Brasil e até no mundo. Com relação ao direito, ele tem essa dinâmica universal e ter um espaço em que a gente possa trocar as informações, trocar ideias, trocar experiências, o momento adequado é justamente buscar um espaço como esse. Sem sombra de dúvidas. Notadamente na pós-graduação de direitos humanos, nós estamos vivendo um problema sério de saúde pública mundial, que é a questão do coronavírus, fronteiras sendo fechadas, repatriações, deportações, nós temos esse problema sério migratório na Europa, dos refugiados de guerra, dos refugiados da fome, nós temos um problema sério nos Estados Unidos, brasileiros sendo deportados aí, crianças sendo separadas dos pais, enfim, nós temos uma série de questões para serem analisadas. Na nossa aposta de ciências criminais, há quantas anda essa prestação jurisdicional no direito penal, como está sendo a salida do direito penal no Brasil, a questão do sistema carcerário, a questão da política criminal, como é que a gente pode ver e rever isso de uma maneira técnico, acadêmico e científica, principalmente para as pessoas que pretendem concurso público nas áreas policiais. Nós temos hoje uma grande demanda por concursos públicos nas áreas das polícias, seja Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil. Estar fazendo essa pós-graduação, além do título que você vai conquistar pontos lá no seu concurso, você vai estar muito mais preparado, atualizado para responder as demandas dos concursos e se colocar em uma posição melhor, no resultado final. Nós tivemos aí recentemente a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, então teremos uma pós-graduação específica em direito do trabalho, processual do trabalho, exatamente para a gente estar revendo todos esses conceitos. teremos uma pós-graduação em direito processual, direito processual penal, vem sofrendo atualizações, direito processual civil se modificou todo em 2015, nós temos direito processual do trabalho também modificado, então teremos uma pós-graduação exclusiva para direitos processuais, teremos uma pós-graduação em direito tributário, gestão tributária, e teremos uma pós-graduação interessante para o Sr. Oscar, que é do direito digital e da proteção de dados, esse mundo que é um mundo gigantesco, quase que infinito, que são as redes sociais, a internet como um tudo, a web, como que o direito interage com isso, não só nos crimes cibernéticos, mas também na proteção de dados. Tem um tema interessante que é a herança digital, nós temos hoje contas de redes sociais que valem milhões de reais. milhares de seguidores, milhares, milhões de seguidores, e quando esse titular morre, para quem que fica aquilo? Como é que se dá a sucessão daquele patrimônio, daquele espólio digital? Então nós temos aí várias linhas de trabalho na pós-graduação, cada uma direcionada a um público específico, de maneira a atender toda a coletividade, toda a comunidade de Caratim, e não só os profissionais, mas também os nossos alunos, que aí já estão no nono e no décimo período, de acordo com as normativas, podem também se matricular e fazer a pós-graduação, porque quando se formarem, na pós-graduação, já terão concluído a graduação, e aí podem ter o certificado da graduação. Esse pessoal sai na frente no mercado de trabalho. Eu lembro quando eu me formei em 1998, foi no século passado, me formei e fui espalhar o meu currículo pelas faculdades, eu queria ir dar aula, já formei querendo dar aula, e aí me falaram, não, mas para selecionar você tem que ter uma pós-graduação. Aí eu fui, passei por dois anos para fazer uma pós-graduação, e aí me especializei em direito público, aí voltei e convivei os currículos nas faculdades, agora você está habilitado, já pode participar das bancas de seleção. Então, esse diploma de pós-graduação, e não é só o diploma, é o conhecimento que você adquire com a pós-graduação, ele é muito importante para o posicionamento no mercado. Nossos alunos e nossos ex-alunos já saem na frente, porque podem fazer essa pós-graduação dentro de casa, aqui na própria DOCTO, onde eles conhecem, conhecem bem o sistema, conhecem os professores, os professores não serão apenas os nossos professores da casa, nós teremos professores convidados, perante todo o Estado, já estamos convidando professores, o professor Américo, já vai vir o Américo Galvão, Américo Braga Jr., nós temos o Américo Galvão Neto, e o Américo Braga Jr. Ele é professor lá em Diamantina, é professor da Federal, já foi professor na Rede, é professor da UENG, é professor na Rede, aprovado no concurso do Ministério Público, é um grande criminalista, sem sombra de dúvida, um grande criminalista, doutor em Ciências Criminais, pelo Omicinos, ele virá, inclusive, lecionar na nossa pós-graduação em Ciências Criminais. Então, o corpo docente, como diz o pessoal da Roça, é só cabeceira, é só a nata mesmo, das Ciências Correlatas nas pós-graduações. Será um curso maravilhoso, eu tenho dúvida, não tenho dúvida. Eu vi, logo que você já assumiu a pós-graduação, os contatos, os convênios, conversa com a AD, conversa com o Tribunal, como é que anda aí, essa relação aí com as instituições, para poder a gente ajustar aí os caminhos, para que os profissionais possam estar junto conosco? Muito bem, a Polícia Civil, nós já fizemos um convênio com a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, todos os serventuários da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que poderão acessar a pós-graduação com desconto especial. Fizemos também com a Ordem dos Advogados do Brasil, o Dr. Samuel prontamente acolheu a nossa proposta, encampou essa ideia, porque faz parte do aperfeiçoamento do profissional da advocacia, então os advogados, os inscritos na UAB, também terão esse desconto especial, e nós estamos lidando aí com outras instituições, estamos lidando com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Polícia Militar, com o Pombiro Militar, enfim, buscaremos outras instituições para que esses profissionais tenham essa facilitação de estar conosco nesse momento de aperfeiçoamento, porque o aperfeiçoar da ciência jurídica, ele não interessa, não importa apenas ao profissional, mas ele interessa principalmente às instituições e à sociedade, que é quem vai ganhar efetivamente com a prestação do serviço jurídico de melhor qualidade. Eu não tenho dúvida que a gente vai ter aqui um envolvimento muito grande, a gente tem rodado a cidade aí, os grupos, as informações estão indo de boca em boca, e tem uma expectativa muito interessante, porque a pós-graduação presencial no formato, como ela foi pensada, com essas temáticas todas, a gente não estava vendo isso acontecer já há um bom tempo, e a nossa unidade aqui em Caratim sai na frente, lançando esse formato, porque as pessoas querem estar próximas umas das outras, debatendo, discutindo, que isso é salutar para o desenvolvimento do direito, a gente tem que conversar, a gente tem que tentar interpretar com o outro, e não garantir uma voz só sobre um determinado assunto, não é professor? O direito é dialético por excelência, eu costumo dizer em sala de aula para os meus alunos e para as minhas alunas, que ninguém trabalha sozinho no direito, é impossível você trabalhar sozinho no direito, um advogado para ajuizar a ação precisa de um outro para contestar, o juiz para julgar precisa do advogado para postular, o advogado para trabalhar precisa do cliente para ir a ter ele, então a ciência jurídica é uma ciência dialética, é uma ciência que se faz pelo diálogo, pelo debate, pela troca de ideias, pela tese, pela antítese, então estar presente numa sala de aula, uma sala de aula povoada de outros profissionais, e outros profissionais de outras carreiras, você é policial, vai ter aqui alguém do Ministério Público, você é advogado, vai ter alguém que é acadêmico, vai ter alguém da magistratura, enfim, você tem uma gama de profissionais, todos no mesmo lugar, debatendo os mesmos assuntos, mas a partir de pontos de vista diferentes, e é isso que enriquece o debate, isso a gente não consegue ter na frieza de uma tela de computador do ensino à distância, é por isso que eu digo, o ensino à distância veio, veio para ficar, tem a sua importância, mas na área do direito, o ensino à distância, ele está um pouco de lado, porque o direito demanda efetivamente esse olho no olho, a troca de ideias, e que a gente fortaleça efetivamente esse debate, o mundo hoje está tão polarizado, ou sou eu ou sou você, não, podemos ser nós, a partir do momento que os pontos de vista, bem expostos e respeitosamente expostos, possam convergir para um ponto ideal, mas para isso a gente tem que conviver, a gente tem que estar na presença, e pós-graduação presencial é presença, é presença física, é presença do ser humano, e é presença do conhecimento sendo elaborado dialeticamente. Está sendo compartilhado as informações, telefone, e-mails, sites, mas deixo para os nossos telespectadores algumas informações que você acha pertinente, mas reforçando aqui que as redes sociais já estão dando conta de destacar tudo aquilo que a gente precisa saber sobre a pós-graduação. As matrículas já estão abertas, e estão sendo bastante procuradas, tem o endereço, é tudo resolvido no próprio site da Docto, é pos.docto.edu.br, pos.docto.edu.br, nesse site você encontra todas as informações, e todas as facilidades para fazer inclusive a sua inscrição. E corre lá porque nós temos a previsão da inauguração da pós-graduação, da aula inaugural para o dia 23 de março. Então, no final desse mês de março, a gente já quer começar com as aulas das pós-graduações em direito. pos.docto.edu.br, é a sua casa da pós-graduação. Professor Humberto, muito obrigado, né, por você estar aqui hoje, divulgando esse assunto importante, o direito em foco, promovendo aqui justamente esse olhar para o direito de uma maneira especial, que é uma pós-graduação. Você como decano, experiente, coordenador aqui da nossa pós, não tenho dúvida que vai colher bons frutos aí, vai promover um grande diálogo aqui em Caratinga, com os caratinguenses, e com todos aqueles que vivem na região. Parabéns aí pela coordenação. Professor Alessandro, eu aprendi uma coisa muito importante com você. A coordenação não é minha, é nossa. Nós somos um time. E eu fui escalado aí para servir de vidraça, para ser o anteparo de todo um time que está jogando junto. A coordenação, ela aconteceu num convite que me ligou de surpresa, mas a gente está sempre aberto a novos desafios. Eu só pude aceitar esse convite porque a gente tem um corpo docente coeso, uma instituição que funciona muito junta, muito unida. Nós temos a direção aqui da Flávia, que é sensacional, é espetacular. Isso aqui funciona, mas funciona com uma tranquilidade, com uma leveza, que a gente não vê instituição nenhuma. Nessa instituição de ensino, qualquer instituição que a gente vai, é muito gratificante trabalhar na Adopto, é muito gostoso trabalhar na Adopto, porque a gestão da Adopto proporciona isso, proporciona esse conforto, proporciona essa confiança de estar fazendo o bem, porque existe todo um preparo para que a gente possa desempenhar o nosso papel. Então, essa coordenação não é minha, é nossa. Minha, sua, de todos os nossos pares da docência. A coordenação é nossa e para os nossos alunos, para as nossas alunas. Eu fiquei muito feliz mesmo em estar agora dividindo com você a coordenação do direito. Você na graduação, eu na pós, e a gente está junto. É isso que eu disse um pouco antes, é na união que fortalecem as ideias, é no debate que as coisas se realizam, debate respeitoso, obviamente, com posições firmes que levam para a frente, nunca emperram. É por isso que a gente está aqui hoje falando da pós-graduação, que era um sonho que só pôde se tornar realidade graças a essa coesão e esse respeito que nós temos uns pelos outros aqui no curso de Direito e na DOC como um todo. Inovar, fazer mais, ir lá além. Sempre além. Programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto